Boa tarde a todos. Nós vamos ser bem pragmáticos, a situação está piorando exponencialmente, hoje, novas medidas vão ser tomadas, e por isso eu gostaria de começar da relação aqui, da, são nove, mas vou começar da oitava. A fiscalização será implacável na cidade de Belo Horizonte. A fiscalização será implacável com quem ignora a doença. Nós não podemos deixar comerciantes sérios, bares sérios, gente séria, pagar por irresponsáveis. Nós não podemos deixar botiquim, matar jovem de 23 anos e matar crianças de um, de dois, bebês. Então, nós não deixaremos que isso aconteça. Então, eu quero agradecer a fiscalização de políticas urbanas. Quero agradecer a Guarda Municipal de Belo Horizonte, que são órgãos ligados diretamente à Prefeitura de Belo Horizonte. Logicamente, não preciso de agradecer mais do que já fiz para esse pessoal que está em guerra nos hospitais, nas UPAs, nos centros de saúde, os vacinadores. Mas, principalmente, o apoio que tive da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui representados pelo capitão, quer dizer, do comando da capital, e o nosso chefe de gabinete, o coronel Otto. Estão suspensas as atividades. Isso está no decreto, não precisa de anotar, e isso vai ser distribuído para os senhores. Comércio da construção civil, varejo. Cursos de línguas, dança e arte, qualquer tipo, estão fechadas. Praças públicas, parques, caminhadas, lugares de caminhadas, estão fechados. Restaurantes só podem fazer delivery e funcionar de portas fechadas. Proibido entrega no local. Loja de conveniência, de posto de gasolina, passa a funcionar até 18 horas, de segunda a sexta. Sábado e domingo serão fechados. Qualquer carro de lanche, estão proibidos na cidade de Belo Horizonte. As aglomerações, seja quais forem, serão proibidas e serão abordadas tanto pela guarda, como a fiscalização e como a polícia militar. Estão suspensos os cultos de todas as religiões com o templo aberto. A aglomeração está proibida. E esse que é a intensificação. E nós não vamos parar por aí. Nós estamos fazendo um estudo para começarmos, entrarmos nos prédios comerciais. Nós vamos agora estudar quem pode estar em casa e estão em escritórios levando faxineiros, levando secretárias do transporte público irresponsavelmente. Precisamos de um estudo que a política urbana vai fazer e logo, logo a fiscalização vai atuar nesse setor também. Então, por enquanto, faço um apelo para que esse pessoal trabalhe em casa e fique em home office porque vão ser atuados também. não podemos continuar com essa lotação no transporte público sendo que a cidade está toda fechada. Existe um mistério nisso aí. E esse mistério está dentro dos prédios comerciais de Belo Horizonte, os serviços que estão sendo prestados e são praticamente invisíveis e é por isso que o público do ônibus não cai. Isso é um estudo que demanda tempo e nós vamos em dez dias, uma semana, não é, Maria? Nós vamos detectar e fechar esses escritórios também. Alguma pergunta? Itatiaia. Itatiaia. Pode ir logo. Boa tarde a todos. Prefeito, o senhor começou o seu pronunciamento falando sobre fiscalização e talvez seja um dos assuntos que mais estejam incomodando boa parte dos belo-horizontinos. Falo porque na empresa onde trabalho, acredito que os colegas tenham a mesma percepção, diversas vezes ao longo do dia pessoas nos ligam querendo denunciar aglomerações e irregularidades no comércio e não sabem a quem recorrer. O senhor falou que hoje já havia sido anunciado em momentos anteriores parceria com a polícia militar, mas nós fizemos lá na Itatiaia um teste e tentamos relacionar a polícia para conter eventuais aglomerações e a recomendação era procurar a guarda municipal que talvez por sobrecarga ou por algum outro problema não esteja conseguindo atender essas demandas. O cidadão que respeita as medidas, que fica em casa, que sabe do perigo da pandemia quando quer denunciar, quando quer ajudar a sociedade, a cidade como um todo, o que ele deve fazer? A quem ele deve recorrer? Olha, hoje está muito integrado, não é, Otto? Então, quando se comunica a guarda municipal, a partir de hoje, está comunicando a polícia militar. Se comunicar a polícia militar, está comunicando a guarda municipal. se isso não estava sendo de forma adequada, agora isso foi muito mais bem afinado e ajustado, correto? Então, hoje o comando e a guarda e a fiscalização estão absolutamente integradas. Realmente, houve uma falha nesse ponto, eu reconheço e isso está sanado, graças a Deus. Record. Boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. Você já citou aí no seu pronunciamento sobre a questão do transporte público e é justamente essa questão que eu quero trazer aqui que eu tenho ouvido todos os dias nas ruas, dos trabalhadores, da população de Belo Horizonte que continua trabalhando, que é de serviço essencial e que enfrenta todo dia os ônibus lotados. Se fecha a cidade para conter a disseminação do vírus, só que dentro dos coletivos, não existe a menor possibilidade de se colocar em prática o distanciamento social. Então, qual que é a sua medida para proteger esse trabalhador que depende do transporte público, depende do ônibus lotado todos os dias para continuar trabalhando e que não tem essa opção de ficar em casa para trabalhar em home office? Olha, é muito estranho os ônibus estarem lotados. É isso que nós estamos notando, que o transporte coletivo não pode estar como está. Ou é falta da integração da fiscalização, ou é esses que estão em prédios invisíveis, mas nós não podemos fazer mais nada. O transporte público é um problema nacional. Nós já estamos, adiantamos o Vale, fomos no TJ, fizemos acordo, não vamos mexer nos ônibus. agora, o que nos causa estranheza não é o transporte público que está lotado, é o que esse povo está fazendo na rua. Então, é ao contrário. Por que está lotado? Nós não tiramos ônibus, fechamos a cidade, estamos fechando mais ainda e vai continuar lotado? Qual é esse mistério? Então, nós temos que descobrir esse mistério, porque o transporte público é problema no Brasil inteiro. então, essa é uma pergunta recorrente e sem uma resposta definitiva. Rede Globo. Prefeito, boa tarde. Compra de vacina. Quero corrigir aqui, eu chamei o coronel de capitão ou comandante, ele é coronel, viu gente, o EPS. Prefeito, compra de vacina, vocês pretendem fazer a compra de vacinas pelo consórcio das cidades ou de maneira independente, que tipo de novidade que pode ter aí nesse assunto? Olha, nós temos uma reunião hoje, às seis horas da tarde, com o secretário da Fazenda, com o secretário da Saúde e o secretário de Planejamento. Belo Horizonte vai comprar quatro milhões de vacinas Sputnik no momento que ela estiver dentro das leis, né, temos que olhar, conversei com a professora Anastasia hoje, temos que providenciar o trâmite de importação, a liberação, mas a conversa já tivemos com a consul da Rússia e nós vamos disponibilizar quatro milhões de vacinas assim que a lei permitir e garantir, inclusive, o pagamento adiantado para que não haja nenhum problema burocrático na aquisição dessas vacinas, como fez Betim, como está fazendo contagem e como está fazendo todo mundo, porque a lei abriu uma brecha para isso. Como está chegando muito pouca vacina, nós estamos providenciando essas quatro milhões de doses, né, que vão girar em torno de 200 milhões de reais. O tempo. Boa tarde, prefeito. Eu queria aproveitar a coletiva, tem circulado aí nas redes sociais uma foto do senhor como vice do Lula, uma fotomontagem. O senhor tem ido contra o Bolsonaro nessa questão de lidar com a pandemia das políticas públicas. Tem um fundo de verdade nessas fotomontagens, uma possibilidade disso ou não? É impressionante como é que tem gente que, no meio de tanta tragédia, brinca com coisa séria, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma ligação com o PT. Não adianta, não adianta querer me colocar estrela no peito. Isso não diz, na minha primeira eleição eu falei, né, eles querem colocar estrela no peito, no meu peito, daqui um pouco eu vou falar que eu tenho o escudo cruzeiro tatuado na coxa. Né? Então, eu disse isso em 2016. Então, não me embalem, por favor. Eu não aceito embalagem, tá? Bandi? Prefeito, boa tarde. A gente tem visto algumas cidades de Minas Gerais adotando o toque de recolher, inclusive, algumas cidades aqui da região metropolitana. Existe algum estudo da Prefeitura para adotar alguma medida parecida aqui na cidade? Existe e é inócuo, porque não adianta se abrir a cidade toda, como Sabará está fazendo, por exemplo, e amontoar todo mundo de dia e fazer toque de recolher à noite. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto, né? O que nós temos que fazer é fechar de dia, porque aí não tem motivo para andar de noite. Porque fechar de noite é lindo, mas eu tenho troca de turno de hospital de 150 e tantos, 460 postos de saúde, eu tenho médicos circulando, trocando turno, enfermeira, auxiliar de enfermagem, né? Isso aqui é uma cidade, não é uma cidade pequena. Então, nós estudamos isso sim, só que absolutamente inócuo, porque se eu fizer isso, eu tiro, além dos turnos de hospitais, eu tiro o essencial, que é a farmácia e principalmente o supermercado, que circula num horário que não tem tráfego, né? Que eles fecham às 10, os funcionários saem às 11, né? Praticamente. então, é absolutamente inócuo se não tiver uma decisão durante o dia. Está certo? Estado de Minas. Boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. O presidente Bolsonaro e toda a família tem feito diversas críticas aos governadores e aos prefeitos que defendem essas medidas mais restritivas do isolamento social. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, inclusive o Eduardo Bolsonaro afirmou recentemente que o lockdown mata. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Obrigada. Eu quero dizer o seguinte, o governo federal tem uma grande chance de assumir agora na vacinação e tomar as rédeas do país. Eu não queria estar aqui sofrendo esse desgaste perante a todo mundo, porque se fosse uma atitude federal, nós estaríamos numa zona de conforto muito grande. Mas se Deus, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal me deu essa missão, eu vou cumpri-la. E não é só o Bolsonaro ou o filho dele, não. São esses que frequentam festas, bandalheiras, esses irresponsáveis, negativistas, negacionistas. Então, pena que não é só um ou dois, ou três, ou quatro, que estão numa bolha lá. Pena que nós temos milhares de irresponsáveis muito mais perto de nós do que o governo federal. 98. 98. Boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. Prefeito, você iniciou a coletiva falando de nove medidas, citou algumas como a questão dos templos, diminuição de algumas atividades essenciais. Quais mais medidas serão implantadas em Belo Horizonte? O que nós falamos agora, acho que você não estava atento. Nós vamos agora olhar os prédios, vamos olhar quem pode estar em home office e estar trabalhando. Então, não tem mais o que fechar, gente. Só falta fechar supermercado, ninguém comer, fechar farmácia, ninguém comprar remédio e fechar mantimento que é supermercado. Então, acabou, o fechamento acabou. Nós não temos mais o que fechar, nós temos que descobrir esse povo andando na rua o que é que é. TV Band. Boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. As questões, fiscalização, ônibus lotados, todas já respondidas, vamos lá. Eventos esportivos, futebol, como é que fica a situação e plano nacional de imunização. O senhor quer mudar alguma coisa? O senhor está pleiteando ou tentando, por exemplo, vacinar gari ou vacinar aquele agente das zoonoses? O senhor tem alguma coisa em relação a esta questão? Olha, eu tenho uma questão pessoal que eu conversei. Quer dizer, não há explicação para a polícia militar não estar sendo vacinada. Não há explicação para a gari não estar no plano. Esse pessoal de linha de frente, de rua, quer dizer, eu tenho que estudar junto à procuradoria o que eu posso mudar na minha cidade. mas, a princípio, eu posso comprar vacina, usar na minha cidade, seguindo o plano de imunização do governo federal. A princípio. Mas, como essa lei ainda está muito confusa, como disse, liguei para o senador hoje, não sei se disse, se não disse, estou dizendo, e conversei com ele, ele falou, isso vai ser regulamentado daqui a um pouco, vai ter gente pleiteando. então, nós temos que ter uma regra, porque acabou os 60 anos, de 65 a 60, tem que ver quem realmente precisa dessa vacina. Nós não podemos agora dar para menino de 25 anos sem priorizar a gente que está lutando na rua, se expondo como a guarda municipal, como a fiscalização, como a polícia militar, e não imunizar esse povo. Então, isso tem que ser debatido sim, é um assunto muito importante. Alterosa. Eventos esportivos, eu tenho um estudo que o Carlos participou, que foi feito junto da CBF, e ele vai poder explicar isso aqui com detalhes, porque ele participou do comitê da Confederação Brasileira de Futebol. Quando eu ventilei isso, ele me apresentou um trabalho, e ele vai poder explicar isso muito bem, e é muito importante, para saber porque o futebol não altera nada o que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. Senhor prefeito, o senhor falou sobre um possível fechamento de prédios comerciais, clínicas que estão dentro desses prédios, por exemplo, dentista, fisioterapeuta, segue como serviço especial. É por isso que precisa do estudo. É por isso que nós temos que ver quem é, o que faz, se precisa de um dentista, se é serviço essencial, porque, caso contrário, é só passar a chave na portaria. É por isso que o senhor está perguntando, é uma pergunta exatamente, pontuando a necessidade de um estudo. porque, se eu tiver certeza que ele só tem advogado, eu passo a chave na tranca lá embaixo. Eu lacro o prédio, porque isso aí eu vou fazer o decreto. Então, é por isso que nós temos que ter cuidado nesse fechamento de prédios. Perguntas? Não? A partir de quando que o decreto... Não, a partir do estudo está pronto com responsabilidade. Acho que perguntaram com relação às outras medidas, prefeito. Como é que é? Com relação às outras medidas que o senhor anunciou, a partir de que dia que começa a avigorar? Muito importante. O passeio, a bicicleta, a aglomeração, praça pública, em caminhada, é a partir de amanhã. Porque não tem rompante. Porque é só não colocar o short e cuspir nos outros. E aglomerar. Então, isso não precisa de tempo. e as outras medidas são a partir de segunda-feira. Tá bom? Muito obrigado, gente. A respeito do futebol, eu passo a palavra aqui pro Carlos, que ele explica pra vocês todos, que é um assunto que está palpitando muito e é bom ter explicação. Obrigado. Obrigado. Bom, em relação a... Desculpa, Jack. Pode falar para o professor. Ele pode falar para você. Tá. Em relação à questão do futebol, é interessante explicar que, ao longo de 2020, eu tive a oportunidade de participar, fui convidado pelo doutor Jorge Pagura para compor uma equipe de infectologistas e participar do... E também do estatístico que trabalha comigo já há muitos anos, que é o Braulio Couto, de uma... Primeiro, das regras, que devem ser observadas, que deveriam ser observadas no Brasil inteiro para todas as competições do futebol, envolvendo todas as séries, masculino, feminino, sub-20, seleções, etc. E nós fizemos um protocolo e uma... E montamos um banco de dados onde nós analisamos 2.423 partidas, 3.635 horas de jogo, envolvendo 13.237 atletas e fizemos 116 mil inquéritos epidemiológicos. A análise de 67 interações entre times adversários e que pelo menos três jogadores tinham sido afastados, mas tinham contactantes julgando, nenhum atleta nesse contingente todo foi infectado. O risco de transmissão durante a realização do jogo em campo durante todo o campeonato foi absolutamente nulo, ou seja, não teve um caso de transmissão intracampo. Os pacientes, os atletas que tiveram teste positivo, os vírus foram sequenciados e não houve qualquer correlação entre vírus isolado num time com o outro. Outro aspecto importante é que não houve qualquer correlação entre a incidência e a incidência de casos nas cidades e nos times de futebol, ou seja, um absoluto descolamento entre uma coisa e outra, mostrando que, se seguido as normas adequadas, o futebol em si é seguro. A possibilidade de transmissão dentro de um campo de futebol de um atleta para o outro é absolutamente nula e isso é compreensível também porque o tempo de contato entre uma pessoa e outra, entre um jogador e outro, durante um jogo inteiro, medido pelo GPS, não ultrapassa um minuto e vinte segundos. Esse um minuto e vinte segundos não é suficiente para permitir qualquer tipo de transmissão viral. Nós sabemos que o risco são duas pessoas infectadas, duas pessoas, uma pessoa infectada e outra não, com um contato acima de entre dez e quinze minutos em uma proximidade menor do que um metro. Isso não acontece dentro do jogo de futebol. Então, é mais do que compreensível que isso não aconteça. Agora, é claro, se as medidas gerais das cidades, se houver uma restrição de mobilidade total nas cidades que impossibilite essa prática, é claro que isso tem que ser observado. Agora, esse é o maior estudo do mundo sobre prática esportiva ligada ao futebol em tempos de pandemia. Está sendo preparado para uma publicação, deve sair em breve no Bridge Medical Journal Sports. Então, essa é a... é o que eu tenho a informar em relação ao futebol. Esse estudo, ele já deve estar disponível na própria página da CBF. antes de abrir para perguntas, eu queria reforçar uma fala do caso, mas dizer que esse dado se refere a atletas profissionais que são testados 72 horas antes do jogo. Não se pode inferir que o mesmo vai acontecer em práticas esportivas de lazer e no futebol amador, onde as pessoas não são testadas. Não é isso? Perfeito. Esse é um dado, é um estudo em que todos foram testados. Todos foram testados 72 horas antes de cada jogo de futebol. Então, isso não se aplica a uma pelada da esquina. Isso não... Onde depois as pessoas se reúnem, encontram, aglomeram e transmitem. Nós não podemos usar o argumento do futebol profissional para justificar uma pelada ali num campo de base aqui. Isso não se aplica, é claro. Isso é um estudo científico, um acompanhamento prospectivo que foi feito e que nós agora estamos analisando e consolidando o banco de dados. Eu queria falar para vocês os dados que justificaram o fato do comitê ter aconselhado o prefeito a restringir mais ainda as aglomerações da cidade. O RT de hoje está 1,25. A ocupação de leitos de UTI está 89,2%, mas lembrando que a ocupação de leitos públicos de UTI está 84,2% e a ocupação da rede suplementar, ou seja, os leitos privados, está em 95,4%. ou seja, a pressão sobre a rede suplementar é muito maior do que a pressão sobre os leitos públicos. Então, aquilo que o prefeito disse há uns meses atrás, de que a carteirinha do convênio não é vacina, é absolutamente verdadeira, e isso é a comprovação hoje pelos números. A ocupação de leitos de enfermaria, 75,6%, ou seja, todos os nossos indicadores estão no vermelho. Mas, eu queria passar para vocês um acompanhamento que a gente tem feito dos leitos, da demanda por leitos pediátricos. A gente tem visto circular aí uma mensagem de que os dados não correspondem à realidade. Em dezembro de 2020, nós tivemos 35 casos pediátricos de síndrome respiratória aguda grave, dos quais 7 ou seja, 20% foram positivos para a COVID, isso em dezembro. Em janeiro, foram 60 casos de síndrome respiratória grave em crianças até 12 anos, 8 eram COVID. Em fevereiro, em janeiro, foram 60, em fevereiro, foram 132 casos, ou seja, dobrou o número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. e a positividade foi de 15 em 132, ou seja, 11%. Em março, até o dia 10 de março, nós tivemos 109 casos. Ou seja, essa pandemia que está acontecendo, esse surto novo que está acontecendo, essa onda grande que a gente está experimentando, provavelmente é por essa cepa P1 que acomete pessoas mais jovens, sim, e a nossa faixa etária de pessoas internadas caiu para 42,3 anos de vida. Pessoas mais jovens estão sendo acometidas e ficando internadas mais tempo. em março dos 109 casos de síndrome respiratória aguda grave, 16 já foram positivos para a Covid. Ou seja, há casos pediátricos de Covid na cidade, sim, são graves, demandam internação e UTI, há óbitos, então, falar que não existem casos em crianças é um desconhecimento dos números. Eu queria que isso ficasse muito claro. Pediátrico até 12 anos, por definição. Em relação à eficácia do bloqueio que foi comentado aí, tem um estudo que saiu agora dia 11, de uma revista chamada Regional Studies, mostrando que na Itália o bloqueio foi a medida mais eficaz de disseminação do vírus. Então, o distanciamento social é, sim, a medida mais eficaz que a gente tem até que as vacinas estejam disponíveis em quantidade. Vamos abrir as perguntas? Loli, João Felipe Loli, Tatia. Bom, a Câmara de Vereadores está discutindo agora um instrumento que se chama decreto legislativo, que tem o poder de caçar decretos do prefeito. Naturalmente, se for aprovado, não precisa da sanção do prefeito, já é promulgado pela Câmara. O que os vereadores estão querendo é suspender a medida do prefeito que havia suspendido os alvarás das escolas. Como a situação da pandemia todos veem é muito grave, não se tem, nesse momento, vozes que defendam o retorno presencial, mas o argumento é de que, sem os alvarás, as escolas não conseguem formalizar matrículas, organizar minimamente a sua estrutura e contrair empréstimos, fazer balanços administrativos e financeiros. O que os senhores veem sobre essa possibilidade? É algo um pouco mais jurídico, mas que tem sido um argumento de proprietários, principalmente de escolas particulares, dentro dessa decisão, dentro dessa discussão de volta às aulas, de alvarás suspensos? Eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre assuntos jurídicos, mas quer me parecer que não há impedimento algum para que sejam efetuadas matrículas. acho que a secretária Maria Caldas pode falar. Maria, só pedir para a secretária Maria levantar, por favor, para as câmeras conseguirem pegar. Boa tarde. A escola, ela está autorizada a fazer as atividades administrativas. o que foi proibido é a atividade educacional presencial na escola. Então, isso é bem explícito, está suspenso para atividades que exijam a presença, educacionais, que exijam a presença dos alunos na escola. Ela pode não só estar lá os professores presentes para organizar eventuais atividades que são feitas virtualmente, como para fazer atividades administrativas incluindo matrículas. Isso nunca, isso já foi dito várias vezes, repetido várias vezes, não há nenhum impedimento para que isso ocorra. Record? Boa tarde novamente. Voltando à questão que nós já trouxemos no início da coletiva sobre o transporte público, o prefeito Calil disse que ainda é um mistério para todos vocês o motivo da superlotação dentro dos coletivos. Mas a gente tem ouvido da população durante as reportagens, a gente é muito abordado nas ruas, das pessoas dizendo que tem menos ônibus circulando, que há a redução na frota. O que vocês têm constatado com relação a isso? O prefeito disse que a princípio não, que os ônibus estão circulando normalmente, mas não é o que a gente tem ouvido da população. Esse trabalhador, esse belo-horizontino que é de atividade essencial e que continua indo e voltando todo dia para casa, circulando pela cidade. E aproveitando, emendar outra questão aqui para o doutor Carlos, a gente tem a proibição do público nos estádios, mas o que vocês têm observado com relação à aglomeração em virtude dos jogos de futebol? Mesmo com a proibição do público, do torcedor entrar no estádio, vocês têm observado isso pela cidade, que as pessoas estão se aglomerando, ou em condomínios, em casas, perto de bares, para acompanhar as transmissões esportivas? Então, pedir só para vocês complementarem sobre a questão do transporte público e também dos eventos esportivos. Obrigado. Eu pedi ao presidente da BH Trans para responder. Diogo, por favor. com relação aos ônibus, foram feitas todas as alterações em quadro de horário para que a demanda fosse, a oferta fosse compatível com a demanda. Pode ser nas casas para assistir jogos. Bom, não é ouvindo agora? Aumente um pouquinho. Não? Não é ouvindo. Tentei de novo. Alô, alô. Bom, durante todo o ano passado, foram feitos ajustes no sistema de transporte coletivo para se adaptar ao período da pandemia. Esses ajustes incluem a limitação de 10 passageiros em pé por ônibus e um valor maior para os ônibus articulados, 20 passageiros em pé nos ônibus articulados. Esses ajustes foram feitos durante a pandemia, nos 12 meses que a pandemia já existiram e sempre quando tem um fechamento, são feitos esses procedimentos. O que se observa é que a fiscalização da BH Trans atua toda vez que tem alguma denúncia ou alguma maior aglomeração dentro dos ônibus e atuam as empresas para que eles façam os devidos ajustes. A frota do móvel vem operando perto da sua capacidade total para evitar essas aglomerações na frota do móvel. Mas o que o prefeito colocou, que ele pontuou muito bem, é que durante esses, foi observado nesses 12 meses de pandemia, foi uma variação de passageiros que vem aumentando e a gente quer descobrir exatamente onde o que está acontecendo nesse sentido para que essas aglomerações não aconteçam dentro do transporte coletivo. Você tem uma redução histórica da frota, você tem uma redução de queda de passageiros, que era de 2 milhões de passageiros, antes da pandemia já era 1,2 milhão, então houve uma redução natural da frota. A frota que está disponível hoje no sistema e que é ofertada pelas empresas, ela está sendo alocada dentro dos horários de maior movimento, não houve corte de linhas e não houve redução do quadro de horários para acomodar essa nova demanda do transporte coletivo durante a pandemia. Então, nesse sentido, mais algum comentário? Dr. Carlos? Bom, respondendo a essa pergunta, é o seguinte, esse é um estudo científico que envolveu o risco para jogadores de futebol e suas respectivas comissões técnicas. Esse estudo mostrou que não há correlação entre a epidemia nas cidades e a ocorrência de casos nos times. Nos times de futebol, os surtos que aconteceram foram por quebra de protocolo dentro do próprio clube. Então, nós observamos picos de ocorrência em diversos times e que acabaram por afetar, inclusive, a performance desses times. Mas isso não teve qualquer correlação estatística com o que estava acontecendo nas cidades. Obviamente, as aglomerações, elas não são desejáveis, mas não foi o objeto desse estudo. Está sendo estudada uma punição para os times cujas torcidas aglomeram. Isso tem sido discutido como se fosse uma invasão de campo. Esse é um aprimoramento do protocolo para o próximo ano. Rede Globo? Secretário, a gente tem informação de que a escala de técnicos de enfermagem em algumas UPAs está bem abaixo do desejável. E, segundo um técnico de enfermagem que nos mostrou, essas contratações temporárias estão com salários muito baixos, sem vale-transporte, e talvez essa seja a dificuldade em conseguir esses profissionais. Eu quero saber se a prefeitura pretende modificar algo nesses salários de contratações temporárias de profissionais de saúde. E uma segunda questão é que, diante dessa ocupação dos leitos, como que está a possibilidade de vocês abrirem novos leitos e aí também fazer alguma modificação nesses salários de contratações temporárias de profissionais de saúde? Com o fim dos recursos extras que vieram do governo federal, em fevereiro agora de 2021, lembrando que esses recursos só vieram em 2020, ainda não há nenhuma perspectiva de envio de recursos em 2021, nem por parte do governo federal, nem por parte do governo estadual, nós temos que contar com o recurso do município e com os recursos da produção da saúde, que é remunerada pelo governo federal. Não houve aumento de recursos, pelo contrário, houve uma diminuição grande de recursos, nós estamos trabalhando no vermelho, então, nesse momento, não há nenhuma perspectiva de reajuste salarial para quem quer que seja. Pode ser que esteja defasado, sim, mas a gente reconhece que muitas categorias estão abaixo do que gostaríamos que estivéssemos, mas, nesse momento, não há possibilidade de reajustar essas carreiras. Nós fizemos o plano de carreiras dos médicos, primeiro, em 2018, primeiro dos auxiliares, dos agentes de combate à endemias, dos agentes comunitários de saúde, e foram contemplados com o plano de cargos e salários, e houve um aumento da remuneração deles, o nosso planejamento era que, em 2020, faríamos das outras categorias da saúde, mas, infelizmente, a pandemia caiu no nosso colo e, nesse momento, não é possível fazer. Nós estamos negociando com hospitais, alguns hospitais privados, a compra de leitos de UTI e viabilizando a abertura de novos leitos na nossa rede pública. Acredito que, até a próxima semana, teremos novidades quanto a isso. Eu queria lembrar que, dos 868 leitos de enfermaria que nós temos hoje, 212 são novos, e dos 374 leitos de UTI disponíveis, 194 são novos. Então, nós temos aumentado leitos. Leito de hospital não é igual um produto que você compra e põe na prateleira para vender. O leito que não está sendo usado, ele é remunerado para o hospital. Então, eu não posso deixar um leito de CTI COVID, por exemplo, vazio, quando tínhamos leitos vazios, e precisando de leito para quem estava infartando, para quem estava tendo um acidente vascular cerebral. Então, esses leitos são modificados, eles são remanejados para lá e para cá, dependendo da nossa necessidade. E é isso que nós temos feito sistematicamente. Nós temos procurado manter uma ocupação próxima de 70%, deixando leitos disponíveis tanto para a COVID quanto para outras doenças que precisam de internação em CTI. E esse remanejamento para lá e para cá é o que nós estamos feitos. Agora, nós estamos chegando num momento em que não é possível aumentar mais leitos. Não há área física para aumentar e não há recursos humanos para tocar esses leitos. A gente não consegue. O intensivista demora três anos para ser formado. Então, nós não conseguimos achar intensivistas para assumir mil leitos. Então, essa é uma ideia de enxugar gelo. Isso não funciona, não tem jeito de fazer isso. O que nós estamos procurando fazer é usar profissionais de outras áreas, por exemplo, o anestesista, que pode acompanhar um intensivista, porque ele sabe entubar, ele sabe lidar com situações de saúde muito graves. Então, ele pode auxiliar. É isso que a gente está fazendo, por enquanto. Perguntas? O tempo. Boa tarde, secretário. A Anvisa aprovou hoje um novo medicamento, o Rendesivir, para tratar pacientes internados. Aqui em Belo Horizonte, tem intenção de usá-lo? Tem estoque desse medicamento? Como que vai ser aqui na cidade? Acho que ninguém tem estoque de Rendesivir no Brasil. Não, não tem no Brasil. Então, até chegar, e é um medicamento relativamente caro, então, nesse momento, não há perspectiva de uso, pelo menos, rotineiro. Claro, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar essa resposta do Jackson. Eu tenho estudado muito sobre várias drogas, e uma das que a gente mais estuda é o Rendesivir. Inclusive, o chairman, quer dizer, o coordenador das pesquisas do Rendesivir, nos Estados Unidos, é um brasileiro, um amigo nosso que mora lá, o André Calil, até charado do nosso prefeito. E não há qualquer mudança radical nos resultados. A melhoria com o Rendesivir, no prognóstico, na evolução clínica do paciente, é muito pouco diferente do quanto compara-se com os pacientes que não usam o Rendesivir. Então, é só deixar bem claro. É uma droga que traz alguma vantagem, tem alguma esperança. Nós não queremos descartá-la, mas está longe, muito longe, de mudar o cenário da pandemia. Nós não podemos nos apegar a essa droga achando que ela seria uma salvação daqueles pacientes graves, etc., porque não é. Até que eventuais novos trabalhos mostrem o contrário e me desmintam, o que nós temos hoje na literatura, é o que o Rendesivir é apenas minimamente, ele muda minimamente a evolução clínica dos pacientes graves. Não há evidência de que nenhuma droga seja muito eficaz. Então, se a gente não fizer, por enquanto, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, etiqueta da tosse até a vacina chegar, além do que a vacina chegar, porque depois que a vacina chegar, nós vamos ter que continuar usando máscara. Secretário, a gente já tem visto em alguns municípios da Grande BH atingir o limite de ocupação dos leitos de UTI. Nesse ritmo que está crescendo atualmente em BH, tem esse risco de acontecer aqui na capital, principalmente por conta dessas outras cidades que mandam os pacientes para cá? Esse impacto de pessoas do interior procurando Belo Horizonte é muito maior na rede privada do que na rede pública. A nossa ocupação da rede pública de pessoas vindas do interior é próxima de 28%, e tem se mantido nesse patamar desde o início da pandemia. Então, são os leitos que são pactuados via PPI com o interior. Então, isso não tem impactado em Belo Horizonte. Mas, se as pessoas não cooperarem, pode explodir. E aconteceu o que está acontecendo em São Paulo, onde as pessoas estão sendo entubadas na enfermaria por endoscopistas. Estado de Minas. Boa tarde de novo. Doutor Jackson, só esclarece para a gente, por favor, sobre o que o prefeito falou de entrar nos prédios. Os serviços, as atividades que são de serviço, também não vai poder mais funcionar nos locais? É para ser home office mesmo? Se chegar, por exemplo, escritórios, contabilidade, de advocacia, isso não vai mais poder funcionar? Ou isso ainda faz parte desse estudo que ainda vai ser liberado? Perguntando o que fecha no setor, o estudo que a gente está fazendo, as atividades de serviço. Por que precisa desse estudo? Porque na categoria serviço tem algumas que são essenciais e outras que não têm uma quantidade de gente expressiva, não têm um volume de emprego expressivo, que não faz muita diferença. E tem outras que também têm, mas, pela natureza, já é uma atividade remota. Então, a gente precisa analisar a quantidade de emprego em cada um desses setores. O raciocínio que está por trás disso é nós precisamos de evitar aglomeração. Então, é muito importante a gente avaliar a quantidade de pessoas que cada atividade envolve para poder bloquear aquelas que movimentam mais gente. É um raciocínio relativamente simples. Vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, se você pegar o número de escritórios de profissional de liberal, o número de escritórios de arquiteto, advogados, ele pode não ser expressivo. Mas, se você pegar o conjunto das empresas que prestam serviço para esses escritórios, as atividades de limpeza, portaria, contabilidade, tudo isso, você vai colocando uma massa circulando na rua, provavelmente é a resposta dessa movimentação. Então, o que a gente está fazendo é estudando o que gera a suspensão que realmente impacta essa intenção de ampliar o isolamento social. Então, por enquanto, não está proibido, não é? Não, por enquanto não. O que está proibido é a lista que a gente passou hoje, que está suspensa. As atividades suspensas, aquelas que já estavam do comércio, mas essas que a gente incluiu. Esse estudo é o próximo passo. Voltando naquele assunto das escolas... Oi? No máximo. No máximo. Voltando naquele assunto das escolas, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que trabalham dentro dessas escolas municipais e que têm reclamado, que porque fechou o comércio, muitas pessoas ainda estão trabalhando, ainda estão se deslocando para ir fazer esse trabalho administrativo dentro das escolas municipais. Isso vai ser repensado de cancelar esse trabalho administrativo dentro das escolas? É realmente necessário? O trabalho administrativo na escola não está suspenso. E nem pode estar suspenso, porque tem isso, tem uma vida. A escola não parou de trabalhar. Existe aula virtual, existe um funcionamento da escola nesse sentido. Então, ela não está suspensa e nem a gente tem intenção de suspender. Nós sabemos que a importância da escola tem na saúde das crianças. Nós sabemos disso. Nós temos consciência de que o distanciamento social para essas crianças traz problemas de relacionamento, problemas de depressão, etc. Nós sabemos disso. Então, as escolas têm que estar preparadas para quando a cidade puder voltar com as atividades escolares, ela possa fazê-lo o mais rapidamente possível. Então, não é, nesse momento, prioridade afastar as pessoas das escolas, as administrativas. A professora Ângela quer falar. A professora Ângela quer completar. Boa tarde. Eu queria só complementar complementar a pergunta que foi feita para a Maria Caldas. O seguinte, nós da escola, nós estamos doidos para voltar. A cidade inteira quer voltar à normalidade. Mas o que está sendo feito aqui hoje, o que a gente está conversando, diz respeito a um bom senso das pessoas. Todos têm que colaborar. Se nós temos ônibus cheios de pessoas, se vem trabalhar, tem que analisar duas vezes. Vir ou não vir. Andar ou não dar de ônibus. Vão trabalhar em casa, se for possível. Dentro dos escritórios, as pessoas precisam analisar quem que necessariamente precisa estar lá dentro. Porque se todo mundo não colaborar, as nossas crianças vão ficar sem escola. A grande questão que está posta nessa mensagem hoje de recrudescimento das ações da cidade é porque nós precisamos dar espaço às nossas crianças para que elas retornem à escola. Então eu peço, encarecidamente, a cada cidadão dessa cidade que pense duas vezes quando fizer qualquer atividade fora de sua casa. Porque é fundamental que a gente retorne à normalidade e que as crianças possam estar dentro das escolas, se desenvolvendo, brincando e aprendendo. Então, a grande questão que está posta aqui nessa reunião é isso. Todo mundo responsável, com empatia e compromisso com as crianças dessa cidade para que a escola possa retornar e nós possamos trabalhar em tranquilidade, com segurança e sem transmissão de vírus. Muito obrigada. Hoje em dia... Boa tarde a todos. Doutora Nay, ontem você divulgou um vídeo e você citou uma possível crise funerária em Belo Horizonte. eu queria entender melhor o que é uma crise funerária. É não conseguir enterrar seus mortos. Hoje, eu não sei como é que chama a associação dos donos de funerária, ele veio à imprensa falando que tem um risco real de isso acontecer. Várias cidades, inclusive a cidade dele, dobrou o número de enterros, de mortes, enterros, nesse momento. Para você ter uma ideia, o Brasil ontem bateu o novo recorde, foi 2.233 mortes em apenas um dia. E a projeção é que, mais ou menos, meados de abril, a gente fica em torno de 3 mil mortes por dia, vai ficar isso no platô durante um tempo. Mas isso é a projeção, isso não quer dizer que nós vamos chegar lá. O exemplo, claro, aqui no Brasil, o exemplo clássico é Araraquara, o Araraquara. eles fizeram uma restrição de mobilização, quase o lockdown em Araraquara, reduziu quase 50% da tráxia de transmissão em 15 dias. Mas se a gente não fizer nada, se não seguir, igual a professora Ângela pediu aqui, implorou para as pessoas ficarem em casa, se a gente não mudar o nosso comportamento, vai ter crise funerária. Vai ser difícil. Teve um hospital no mês passado, Moinhos, hospital Moinhos do Porto Alegre, me parece, que ele alugou um container refrigerado para guardar seus corpos, as vítimas de Covid. Então, isso pode acontecer. A capacidade de enterrar é menor do que a demanda de corpos. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, a população tem que entender que nós estamos em uma situação, talvez, o Jair já falou, o Carlos, o prefeito, nós estamos falando isso há 30 dias. A situação não é tranquila. mesmo no horizonte, com esse todo preparo que nós tivemos, pode colapsar a saúde. E colapsando a saúde, imagina a qualidade de assistência que você vai tendo naquele paciente chegando no CTI lotado. Então, a mortalidade vai aumentar, a letalidade, a doença vai aumentar. Então, é isso que nós estávamos falando ontem, é um risco real. um aspecto importante, um aspecto importante que, complementando o que o Nair está dizendo, é que, nós já comentamos isso aqui em outras coletivas, que certamente nós ainda não tínhamos visto a pior face dessa epidemia. E, certamente, nós estamos começando a ver essa pior face agora. Unidades de terapia intensiva com 85% de ocupação, isso significa que a margem para poder fazer o manejo de leitos é muito pequena. Acima disso, qualquer coisa significa colapso do sistema. E, colapsando o sistema, como já foi dito também, não adianta ter plano de saúde, nem nada, não vai conseguir internar. Nós temos visto isso acontecer em várias cidades do interior, onde as pessoas estão tendo que ser assistidas em casa, comprando bala de oxigênio, levando para casa. Ou seja, o que nós vimos em Manaus, isso agora está chegando bem perto da gente. as novas variantes que estão circulando, além de mais transmissíveis, já tem trabalhos mostrando que elas também são mais letais. E isso é extremamente grave. Atinge outras faixas etárias, o Jackson chamou atenção para que hoje estão acometendo, as pessoas acometidas são mais jovens, e isso é de uma gravidade extrema. Então, o momento atual é o momento de muita reflexão e muita atenção por parte de toda a população. É o momento de ficar em casa, é o momento de circular o mínimo possível, e se tiver que fazer isso, fazer com máscara, com distanciamento, e com toda, com todos os princípios de higiene que nós estamos discutindo há mais de um ano agora. Então, esses são pontos fundamentais que têm que ser estressados, e nós contamos com vocês para transmitir isso de forma muito clara, muito precisa para a população. É um apelo. As pessoas que hoje estão saindo de casa para trabalhar, as atividades que ainda estão mobilizando, rever isso imediatamente. Não é possível nesse momento garantir segurança de ninguém em nenhum espaço onde haja o mínimo de aglomeração. O vírus está circulando de forma rápida, é mais agressivo, é mais transmissível, e, certamente, pode fazer com que nós tenhamos esse número de mortes em ascensão no país inteiro. E Belo Horizonte não é uma ilha. Só para completar um dado, que eu sei que vocês precisam e gostam de dados, a média de sepultamentos diários nos cemitérios municipais em Belo Horizonte é de 29. 29 sepultamentos de ontem, nós tivemos 41 e esses 12 eram COVID. Esses 12 jamais eram COVID. Como a gente sempre trabalha esperando que aconteça o melhor cenário, mas planejando para o pior cenário, essa é uma característica dessa administração, de sempre planejar para o pior, a gente está aconselhando essas medidas para evitar que aconteça o pior, para evitar que aconteça o que aconteceu em outros lugares do mundo. Nós não estamos inventando rodas, nós já dissemos isso várias vezes, a gente está copiando o que deu certo. Então, vamos botar a mão na consciência, vamos ficar em casa e vamos sair para o estritamente necessário. Tem mais alguma pergunta? Tem mais três. Vamos fazer essa rodada e está terminado. Vamos lá. João Felipe Loli. depois o João da 98, depois a Rede Globo. Obrigado. Eu queria voltar ao futebol bem objetivamente. A gente tem visto movimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro de possível proibição dos campeonatos e a imprensa esportiva tem apontado como alternativa que esses clubes de São Paulo e de Rio mandem seus jogos em Minas Gerais. Isso pode vir a acontecer? Se formos consultados sobre isso, vamos estudar, mas ainda não fomos. 98. Boa tarde, secretário. Pergunta rápida também sobre a vacinação em Belo Horizonte. Ontem começou a ser distribuída uma nova remessa. Quantas doses Belo Horizonte recebeu e qual vai ser o público que vai começar a ser vacinado e quando? Se começa já essa semana ou na próxima semana? Recebemos 37 mil doses e serão vacinadas as pessoas com 79 anos e a gente queria expandir para 78, mas vão faltar em torno de 5 mil doses para a gente atingir os 78 anos de idade. Como a gente só abre uma determinada faixa etária para vacinar quando a gente tem certeza que vai conseguir vacinar todo o público, e está enfatizando aquela ideia de que não é preciso chegar a 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã no centro de saúde para garantir que vai ser vacinado porque se está divulgado que determinada faixa vai ser vacinada, a quantidade de vacinas para aquela faixa está assegurada, então a gente não vai ser irresponsável agora que a coisa está funcionando bem, não está havendo aglomeração, as pessoas estão sendo tratadas com muito respeito. gente, eu gostaria de rapidamente fazer uma fala pegando o mote que já todos aqui fizeram para deixar bem claro que essa é uma reunião também de apelo, por mais que seja uma fala repetida, eu fiz questão de pegar o microfone para fazer o meu apelo, na mesma linha, a situação ela não é grave, ela é gravíssima, as pessoas não sabem o que está acontecendo e o que poderá acontecer nos hospitais, nós sofremos críticas, acertamos, erramos, estamos cientes de todas as demandas em relação à questão econômica, em relação às crianças, em relação ao transporte público, para algumas dessas questões há possibilidades de melhoria, para outras, apesar de estudos e estudos não há, todas as críticas que chegam são analisadas de forma construtiva, esse comitê ele nunca quis ser protagonista e o dono da verdade, então a gente aceita todas as sugestões, ninguém queria estar aqui falando de pandemia, as pessoas desse comitê queriam estar em casa, viajando, tomando uma cerveja num boteco, ninguém aqui é diferente de ninguém, entendemos a crise econômica, mas vamos deixar isso de lado agora, vamos unir os esforços, se nós não fizermos cada um a sua parte, essa situação gravíssima será sentida na pele de todos e o serviço colapsará, então é apenas um reforço ao discurso de todos aqui para mostrar o estado pré-colapso em que nós estamos e que dependerá muito da ação cidadã de cada um de nós. Rede Globo para a última pergunta. Secretário, só para deixar claro, vai haver esse estudo sobre os prédios comerciais, mas isso pressupõe que há um tempo para isso ser feito, eu queria saber se há um apelo nesse sentido do apelo, se há um apelo direto que vocês querem fazer para esses escritórios e especificamente empresas de call center com 5 mil, 2 mil funcionários, se eles entram nesse estudo ou se na verdade existe o planejamento de uma fiscalização efetiva para essas empresas. Boa tarde. Hoje já tem uma norma específica tratando dos call centers, isso não impede da gente poder rever e refazer esse estudo, mas é porque tem uma série de serviços essenciais ligados a eles e que ajudam a manter as pessoas dentro de casa. Dentro desse estudo dos serviços, a leitura que vai ser feita é quais são os serviços que ajudam a manter as pessoas dentro de casa, por exemplo, de manutenção de equipamentos, enfim, no caso, o call center atende energia elétrica, água, enfim, internet, para as pessoas poderem fazer o home office, então, tem uma série de dificuldades nesse sentido. A gente já fez uma alteração no funcionamento lá atrás e a gente acredita que como está funcionando pode estar adequado ao atual momento, a gente não vai retirar nenhum tipo de setor da nossa análise, mas, a princípio, tem muita coisa importante associada a esse setor que a gente não pode parar para manter as pessoas dentro de casa. Tá bom? É isso? É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, gente. A senhora está distribuindo aí as medidas anunciadas, tá, gente? Nós vamos encontrar lá ou não? Nós vamos encontrar lá.